Era outros tempos no Brasil. As imagens antigas fazem José Serra voltar 40 anos no tempo. Ele era presidente da União Nacional dos Estudantes e discursou no comício de apoio ao presidente Jango na Central do Brasil. O Jango não era um homem preparado de fato para fazer um governo em condições difíceis. Me deu a sensação que ele mesmo tinha um certo desânimo de continuar. O país estava dividido. Seis dias depois do comício da Central, a classe média marcha contra Jango em São Paulo. A sociedade não aceitaria uma mudança de esquerda. Esquerda entendida como comunismo. 31 de março, o general Mourão marcha com sua tropa de juiz de fora em Minas, rumo ao Rio. Surpreende até lideranças militares que precisavam de mais tempo para o golpe. Talvez lá para o dia 3 de abril, é que ele já admitiu que podiam ter chegado a um consenso. O golpe se concretiza no dia 1º de abril. Serra e outros dirigentes estudantis como Marcelo Serqueira procuram grupos de resistência. Mas os sinais que o jogo estava perdido são evidentes. Os dois tanques estavam na Praça 15, guardando a frente de mobilização popular. De repente, os canhões se voltaram contra nós. Foi uma coisa dramática. O presidente da UNE é alvo da nova ordem militar. Serra e Serqueira seguem para Caxias, na Baixada Fluminense. Passam a primeira noite depois do golpe, numa verdadeira fortaleza. A casa do deputado Tenório Cavalcante tem janelas blindadas e portas de cofre que escondem salas e passagens secretas. É uma cisterna. Mas abaixo da cisterna, uma passagem que você atravessava por baixo da cidade, atravessava o outro lado da rua e saía, tipo assim, uns quase 600 metros, 700 metros, do outro lado. Mas a fortaleza não transmite confiança e os estudantes seguem para o novo esconderijo. No caminho, eles cruzam com manifestantes que comemoravam a queda de Jango. Eu pensava comigo, esse pessoal pensa que salvou a democracia. Na verdade, o que eles vão ter é uma ditadura. Isso a gente tinha claro. A única saída foi seguir para o apartamento de um médico, que em tempos de paz servia para encontros amorosos. Tomava muito cuidado. Eu acho que achava estranho não entrar nenhuma moça, né? Sobe, entra no apartamento. Aquele, a gente devia ter um casal estranho, né? Que era o Zé e eu. A odisseia só termina quando Serra e Serqueira entram na Embaixada da Bolívia. O exílio de Serra duraria 13 anos. Terrível. Acima de tudo, pela incerteza. Eu era filho único, então não tinha irmãos. Então, você imagina, para os meus pais, que choque. Um segundo golpe atravessaria o caminho da geração de exilados brasileiros que foi para o Chile. Dias depois da queda de Allende, em 73, Serra foi preso. Seguiu para o Estádio Nacional, onde centenas de pessoas foram mortas nos primeiros dias de Pinochet. Salvou-lhe a vida, a inesperada ajuda de um major chileno. Por que que a senhora acha que ele o liberou? Não sei. O fato é que ele liberou. E dali dois dias, isso foi numa segunda-feira. Na quarta-feira, ele foi fuzilado. Por uma corte parcial lá. Sete meses na Embaixada Italiana em Santiago. Mais cinco anos nos Estados Unidos. O exílio só termina em 77. As lembranças de um tempo em que voltar para casa era proibido não acabam nunca. O pior, digamos, exílio, o seu mundo cair e coisas assim, não é o fato em si. É não saber o que é que vai acontecer. O problema do exílio não é estar no exterior. É você não saber quando pode voltar. Reunião do AI-5. Nós estamos instituindo a ditadura. O governo militar defende a ditadura sem disfarce. Eu não admitiria que ela é ditatorial. Mas, as formas, senhor presidente, neste momento, todos os escrupulos de consciência... Jarbas Passarinho não esquece o discurso que fez na reunião que decretou o AI-5 em 1968. Nas ruas, havia protestos contra a ditadura. O presidente Costa e Silva estava inconformado com a decisão do Congresso de negar autorização para processar o deputado Márcio Moreira Alves, autor de um discurso que irritou os militares. Delfim Neto também estava na reunião que fechou o Congresso, suspendeu direitos políticos e acabou com a liberdade de expressão. Naquele momento, havia uma desorganização externa e interna. De forma que o AI-5 foi uma espécie de ferro de arrumação. Delfim Neto foi o civil mais poderoso do regime militar. Hoje, lembra que na reunião do AI-5, conseguiu carta branca para mudar o sistema tributário, sem autorização do Congresso. O que o ajudou a produzir um milagre econômico. Ele permitiu que aquilo fosse feito com maior rapidez. Foi o instante em que se organizou definitivamente as finanças públicas. Nos sete anos de Delfim, durante os governos Costa e Silva e Mércio, a economia brasileira cresceu 10% ao ano. Como diz o presidente Lula, nos anos 70, você podia atravessar a rua e já tinha emprego te esperando do outro lado. A economia sustentava o regime. O porão calava os opositores. O AI-5 suspendeu o habeas corpus para crimes políticos. Os órgãos de repressão também tinham carta branca para agir. Era uma guerra suja não declarada. E tinha limite? Guerra suja tem limite? Não tinha limite. O presidente da república sabia? Sim, sem dúvida, sabia que havia tortura no Brasil. Quer dizer, a questão, claro, variou o interesse de cada um controlar isso, ou o grau de autonomia que deu. O AI-5 ajudou a prorrogar a ditadura. A missão tinha terminado. Na verdade, é óbvio que nós devíamos ter terminado o regime em 74. Os generais não saíram de cena e viram o milagre econômico naufragar com a crise do petróleo em 73. A inflação subiu, a dívida externa também. E a economia não era o único problema do novo presidente Ernesto Geisel. A criatura se voltou contra o Criador. O aumento do poder dos órgãos de repressão colocou em xeque a hierarquia militar em pleno governo dos generais. O fantasma da insubordinação que em 64 foi determinante para a queda de Jango, também foi determinante para abreviar a ditadura militar. Geisel começou o desmanche da ditadura com a abertura lenta, gradual e segura. Dez anos no poder, tinham corroído o regime por dentro. Um diagnóstico expresso num desabafo de um general, a Jarbas Passarinho. Ele falou claramente para o passarinho, nós inventamos um monstro que é a comunidade de informações.